Os caminhões, o passeio, provocou um longo conjecionamento aqui no sentido, na BR-153, no sentido Aparecida Anápolis. A gente pode ver, olha a quantidade, o trânsito está bem lento. A maioria aqui é de curiosos, né? Pessoas que reduzem a velocidade para ver o que aconteceu. Então o trânsito nesse lado aqui está muito lento. No sentido, a SEASA, Aparecida de Goiânia, está tudo parado. Apenas alguns motociclistas conseguem passar. E aqui a gente já pode ver alguns carros, aquele carro com a traseira amassada. Esse outro carro aqui também, que a gente vê. O que aconteceu? A senhora estava na frente ou atrás do caminhão baú? Não, acontece o seguinte, aquele carro que está ali atrás, olha, ele estava parado porque tinha um cachorro que estava embaixo dele. O motorista parou para tirar o cachorro. Então aquele carro que está atrás do caminhão baú? Não, é. Aí a gente estava vindo atrás dele, percebeu, nós reduzimos. Esse grupo que está no outro carro também reduziu. Só que aí nós só sofremos o impacto depois de quem vinha atrás que não reduziu. Então o motorista parou o carro na rodovia para pegar um cachorro? É, ele encostou naquela região que está ali e ele estava tentando tirar o cachorro debaixo do carro. Aí começou a sequência de batidas? É, aí a gente não viu mais nada, só batendo. Segundo informações, esse caminhão baú aqui estava vindo no sentido Aparecida quando acabou jogando o motorista, esse senhor que está aqui. Ele acabou jogando o caminhão aqui no guarda-rei. A gente pode ver aqui, André, que o caminhão, olha aqui, está com a frente danificada. Nós vamos até passar aqui para a gente ver. Olha aí, o caminhão veio parar desse lado aqui e o motorista do caminhão, desse caminhão baú, ele diz que estava indo no sentido Aparecida quando viu o carro parado na pista. Quando eu matei a toada, que olhei para a esquerda para me poder rodear, eu já recebi a pancada. Aí veio essa carreta e bateu atrás? Bateu atrás e eu saí empurrando o carro aí. Tinha mais carro na frente, eu joguei para ali para não atingir mais. Foi uma sequência, amassou muito o carro. Agora, o carro que estava parado aqui, o motorista foi embora? Dizem que foi, eu não vi. E aqui a gente vê que o caminhão ficou bastante danificado e a informação, olha aqui, esse carro aqui ficou parado. O senhor que estava nesse carro aqui? Por gentileza, foi você que parou para tirar um cachorro que estava na pista? Foi o seguinte, o rapaz passou e veio um carro e atropelou o cachorro do senhor que apareceu na frente. O caboclo pulou na frente do meu carro. Eu parei para ele e quando eu vi os carros já passou por cima. Então o motorista do caminhão baú foi desviado do seu carro? Eu creio que sim, eu não vi não. Porque você parou porque tinha um homem atravessado. Veio um carro, passou na minha frente e atropelou o cachorro. Aí atravessou um senhor e deu com a mão e eu freiei e os carros vêm. Então você parou porque senão atropelaria o homem? Com certeza, o senhor estava parado para pegar o cachorro que estava com a perna quebrada. Creio que a perna não veio também. Resultado disso aqui, olha aqui, também o caminhão baú acabou atingindo a traseira aqui do veículo em que o rapaz parou por causa do cachorro atropelado. Tem esse outro caminhão aqui também que bateu, esse caminhão carregado aqui. Vamos ver o tipo de carga aqui, André, é cimento. Olha aqui, é um caminhão carregado com cimento, é uma carreta, olha aí. Carregado com cimento, bateu na traseira do caminhão baú. E aí foi acontecendo uma sequência de batidas que a gente vai ver aqui. Aqui é o trânsito no sentido Seasa, Aparecida de Goiânia, o trânsito está parado. E mais atrás ali tem mais carros atingidos também, uma espécie de engavetamento que foi provocado aqui. Aqui, ó, tem pedaços, marcas de frenagens, pedaços de veículos aqui na pista. Eu vi o acidente, a carreta virou de uma vez e a que veio no meio pegou ela. Então, na verdade, você estava atrás da carreta ou do caminhão baú? Eu estava um pouquinho atrás, eu cheguei a ver tudo, foi uma pancada feia. Olha como é que ficou esse carro aqui, ó. Totalmente amassado, destruído aqui. É inacreditável, o senhor saiu sem nenhum arranhão desse carro? Sem nenhum arranhão, graças a Deus. Um arranhãozinho aqui, mas não é nada, não. Isso aqui, sim, a gente pode chamar de um milagre. Olha como é que ficou o carro dele, a frente destruída. Chega aqui, por gentileza. Olha aqui, como é que ficou a traseira do carro. Conta pra gente o que aconteceu aqui, amigo. Olha, eu vim e na hora o trânsito travou aqui, eu freiei. Quando eu freiei, quando parou, eu olhei no retrovisor e só vi o caminhão chegando. O senhor estava dirigindo esse carro? Dirigindo, eu estava parado aqui no trânsito, aqui onde ele me pegou, ali, aqui, ó. Vem, ó, onde começou a faixa de... Foi quase que um milagre isso que aconteceu aqui. Foi uma equação, foi um milagre. Porque você sentiu a pancada na frente e atrás? Na frente e atrás. Ele me jogou no outro carro e bateu na minha traseira e me jogou no outro carro. Foi um milagre o que aconteceu aqui. Graças a Deus, estou vivo, graças a Deus. E olha, a filha do senhor que estava no carro, ela chegou aqui muito emocionada. Gente, e se realmente, se realmente alguém acredita em milagre, foi o que aconteceu aqui, ó. O senhor Arnaldo, ileso desse acidente aqui, foi Deus, né? Foi Deus, Jesus, amor, obrigada. A filha do senhor Arnaldo, vê no carro, assim, é difícil acreditar. É o segundo acidente que ele capota, um, ele capotou e não estou contestionada, porque Deus guarda ele. Obrigada, meu Deus. É a emoção da filha do senhor Arnaldo. Gente, impressionante. O senhor Arnaldo teve apenas um ferimento na testa. É porque Deus existe, moça. É muita oração em cima dele. Deus é maravilhoso, Senhor. Oh, glória a Jesus. Olha, nesse momento, o senhor Arnaldo, ele vai ser levado aqui para a ambulância da empresa, né? Do resgate aqui da empresa, da concessionária que cuida da rodovia. E realmente, o senhor Arnaldo, ele sofreu apenas um pequeno corte aí na testa. Ele que vai receber aqui o atendimento. Realmente, é difícil acreditar vendo as imagens do carro dele aqui. Agora, o senhor que está ali no carro, está recebendo atendimento aqui dos paramédicos da concessionária, aqui da rodovia. Gente, realmente, é isso que a gente pode chamar de milagre. Você foi uma das primeiras a ser atingida pelo caminhão. Eu vi que o caminhão estava vindo em cima de mim. Eu vi pelo retrovisor. Aí eu consegui jogar para a direita, mas ele passou na minha porta, do meu lado, e tinha uma moça aqui também, que foi embora de moto. Ela pegou na moto dela, ela foi embora. Aí ela jogou também para a direita, e aí ele foi batendo. Aí ele foi batendo. Parece que ele perdeu o controle. Acho que foi isso. Muito susto. Nossa, imagina, eu estou agradecendo a Deus aqui por estar viva. Porque eu vi aquele caminhão imenso vindo para cima, e graças a Deus meu reflexo foi bom e eu joguei para a direita. Porque senão o caminhão iria bater de cheio. De cheio em mim. De cheio em mim. O pessoal da concessionária confirma que não teve nenhuma vítima, a não ser o senhor que teve uma lesão na testa. Mas o trânsito, nos dois sentidos complicados, do lado de lá, no sentido Aparecida Nápoles, é uma fila de curiosos, as pessoas reduzem a velocidade. Agora, desse lado aqui, no sentido Ceasa, Aparecida de Goiânia, metade da pista foi fechada. Como está entrando só em meia pista aqui, o trânsito está congestionado aqui nesse sentido. Os motoristas andando até com dificuldade aqui, por causa desse congestionamento. E a fila tem vários quilômetros aqui de extensão. Então, essa fila, nessa pista da BR-153, bem aqui sobre o meia-ponte. Aqui do lado esquerdo, André, a gente pode ver o meia-ponte, o rio meia-ponte que está aqui desse lado esquerdo. E é nessa pista que aconteceu o acidente. O pessoal da concessionária já prestou atendimento, pronto-socorro, já está normalizando tudo. Então, a gente vê ali a sirene da viatura da Polícia Rodoviária Federal chegando aqui no local desse acidente. Porque também, certamente, eles tiveram dificuldade para chegar até aqui. Então, congestionamento nos dois sentidos aqui da pista. Mas, graças a Deus, e quase que por um milagre, o seu Arnaldo, o motorista daquele carro, sobreviveu. E não teve vítimas desse acidente, a não ser danos materiais e prejuízos. Já que os veículos foram atingidos também. E simplesmente não tem... E não tem...